Boa tarde, rapaziada. Nesse final de semana eu saí, mas, rapaziada, nós foi para um... para uma passeata dentro dos matos, para caçar remédios medicinais. Aí saíram da tria, se perderam dentro dos matos, saímos por dentro das coisas, meu irmão, perderam as águas, perderam o arranco, perderam tudo. Aí nossa sorte que tinha uma moça com a gente, aí na hora de beber água, ninguém tinha água, não tinha nada, ela chegou, botou os... os cofos de fora, mandou injetar a mangueira, botou uma torneira, para acabar, só foi ligando a torneira, enchendo os copos e dando os minutos para beber de água. Um tinha água, o outro tinha leite com café. pode crer. Quem gostou, comente, divulgue. E eu sei que ninguém passou sede, nem fome. Se inscrevam. Valeu. Um abraço. Dedo na salada. Tchau. 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 Obrigado.